E aí, família do direito, beleza? Meu nome é João Pedro Rabelo, vou apresentar a vocês agora o projeto de extensão Violência Doméstica em parceria com a Bem-me-Quero aqui no município de Contagem. Vem comigo. Primeiramente, apresentando o espaço Bem-me-Quero, esse espaço pertence à Secretaria de Desenvolvimentos Humanos aqui no município de Contagem e ele foi inaugurado há mais de 10 anos. O espaço Bem-me-Quero faz o acolhimento de mulheres em situações de violência, fornecendo o atendimento jurídico e psicológico. Foi assinado, para tanto, um termo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Contagem e a Unacontagem, para que possamos fornecer a essas mulheres em situações de violência o atendimento jurídico e psicológico de forma clínica. Sabendo dessa necessidade, os atendimentos a mulheres em situações de violência ocorrem no núcleo de práticas jurídicas, por meio da assessoria jurídica prestada pela Unidade de Onda Contagem e também o acompanhamento dos processos judiciais dessas mulheres em situações de violência. Lembrando que, além das medidas protetivas, muitas vezes essas mulheres têm processos envolvendo divórcio, dissolução de um estado, processos de alimentos, guarda, regulamentação de visita e partos dos filhos, ou até mesmo uma partida de bens. Lembrando também que o núcleo de prática atende mulheres ou atende assistidos e assistidas dentro dos parâmetros dos convênios estabelecidos, que é, daí por suficiência, até dois salários mínimos e residentes no município de contagem. Então, por meio dos atendimentos, fornecemos aí esse serviço jurídico e psicológico às assistidas. O nosso projeto de extensão, ele vem trazendo toda essa informação aos nossos docentes e também trazendo aí uma abordagem técnica, acadêmica, à Lei Maria da Penha. Nós trouxemos aqui, no projeto de extensão, a Neymara Lopes, que é a coordenadora do Espaço BMQero, para falar sobre os serviços prestados e também sobre todo o espaço BMQero e o que compõe esse leque de serviços. O porquê ele existe e como foi implementado esse espaço, tendo em vista que a Lei Maria da Penha traz toda essa obrigação à organização e administração pública para com a proteção de mulheres em situação de violência. Os nossos alunos e alunas irão desenvolver, para fins de produtos no projeto de extensão, cartas a serem deixadas no espaço BMQero, irão desenvolver cartilhas de conscientização a mulheres em situação de violência que serão distribuídas em visitas técnicas. Além disso, todo o projeto será publicado nas redes sociais e também, por meio da parceria com a Prefeitura, disponibilizar nas unidades de atendimento dos bairros, que são os centros de acolhimento. Então, esse é o nosso projeto de extensão. As nossas aulas são práticas e teóricas. Aqui está o nosso plano de trabalho, onde nós estudamos a Lei Maria da Penha, acompanhamos os atendimentos no núcleo de prática jurídica, tivemos as palestras e colocamos a mão na massa, fazendo as petições iniciais, distribuindo processos para essas mulheres em situação de violência. É um projeto de extensão focado no atendimento e em reerguer essas mulheres que estão aí em situação de violência e que não são vítimas e que elas são guerreiras que estão passando por uma situação difícil. Esse é o nosso projeto. Cuidado com muito carinho e que temos o maior orgulho de falar, que é da ONU Contagem. Se você se interessou, no semestre que vem tem mais. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E aí Obrigado.